Queridos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero externar os meus agradecimentos a Deus, ao pastor José Alvo Filho, um amigo particular. Quero também deixar registrados os meus agradecimentos a todos os companheiros, a irmã do Zenira, o Maxwell, o Saulo, a Deus e todos os companheiros aqui desta congregação e as irmãs. Quero externar os meus agradecimentos, pois sei que não sou merecedor de um convite tão honroso, a irmã Maria e todas as suas irmãs que formam a coordenação desta união feminina. Que Deus recompense o ciclamento. Quero pedir àqueles que podem, que tornam os vossos assentos por bondade. Eu quero louvar a Deus pela vida, pela minha esposa, irmã Marilza. E nesta noite, está dando o prazer de estar comigo. É tudo uma senhora na congregação da Franco Jatobar, todo em vista que corre, corre a grande régua, Marilza. E hoje é culto de doutrina na nossa congregação, na congregação que trabalhamos. Hoje nós quebramos um pouco o protocolo, atendendo aí o convite do pastor, por intermédio da irmã Maria. Eu quero, queridos, ler um texto bem conhecido dos irmãos, que está no livro A Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, Versículo 17 e o 24, parte A, que diz o seguinte E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo o zambugeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito os participantes da raiz e da seiva da oliveira. Versículo 24, ele diz Porque se tu foste cortado do natural o zambugeiro, e contra a natureza, é enxertado na boa oliveira. Queridos, é bem verdade que o tema está voltado para os três aspectos, culminando em um só. Mas, eu quero falar-lhes acerca de escolhidos contra a própria natureza. Digam comigo, escolhidos contra a própria natureza. Queridos, aqui está um texto que enaltece a Deus, que enche os nossos corações de alegria, pois aqui está o resumo da nossa chamada, da nossa escolha, e o ponto que devemos ter como ponto de partida para não desistirmos dos projetos de Deus em nossa vida. Aqui a verdade, ela é bem direta, é bem comum. Dá-se a entender a primeira vista, a primeiro entendimento, que o apóstolo Paulo usa aqui um termo pejorativo quando ele relaciona-se com em questão aos gentios, mas a verdade é que quando Paulo escreve esta carta aos irmãos da igreja de Roma, os romanos, nós entendemos pelo contexto histórico que a igreja que foi posta ou fundada em Roma, igreja cristã, era uma igreja que nasceu por conta da diáspora de Jerusalém, e tendo em vista que como a maioria dos gentios estavam tendo um encontro com Jesus, então aquela igreja era mais composta na sua maioria de pessoas gentias, pessoas que não tinham a chamada, que não tinham direcionamento, que não faziam parte da linhagem de Abraão. Então, estes irmãos que eram considerados gentios, pessoas que anteriormente, como diz a Bíblia, que estavam condenados à perdição, então agora eles estavam vivendo um momento de extrema alegria, eles não estavam conseguindo conter a alegria e a emoção de conhecer a Jesus e de desfrutar os privilégios dos céus, então eles começam a se alegrar de uma maneira que chega a menosprezar a supremacia dos judeus. Então, quando Paulo ficou sabendo que a igreja gentia em Roma estava menosprezando a supremacia judaica, então ele escreve acerca da fé e especificamente no capítulo 10 ele mostra para esta igreja que os judeus não tinham desculpas porque eles também tiveram oportunidade, mas no versículo 11 ele mostra aos irmãos gentios que por mais que os judeus avessem fracassado, era por conta dos judeus que existia uma igreja gentia e que eles não podiam menosprezar a supremacia dos judeus. Então, Paulo usa esta alegoria usando os dois tipos de árvore muito conhecido na Palestina naquele tempo. Ele compara, ele direciona Israel como Oliveira, como os ramos verdadeiros da Oliveira, contra a partida ele usa os gentios que eram a nossa linguagem, eu e você éramos gentios, ele usa-nos como zampojeiro. Então, ele mostra estas duas qualificações, ele usa esta alegoria para mostrar para os gentios o quanto os judeus eram mais favorecidos. Então, quando Paulo usa era para abrir a mente dos gentios que naquela época a agricultura era o carro-chefe daquela região. Então, cada um sabia especificamente do que o apóstolo estava falando, tendo em vista que quando ele falava que Israel ou os judeus era comparado com uma Oliveira, era por conta de algumas características que o próprio Deus já havia denominado os judeus ou Israel de minha Oliveira. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, a Oliveira ela fazia parte de um grande processo econômico dentro de todo o sistema econômico daquela época palestina. A Oliveira ela gostava de tantos privilégios por conta da rapidez dos seus frutos que em cada momento em cada instante ou em cada mesa em cada casa não podia faltar pelo menos alguns dos frutos da Oliveira. Então, quando ela era plantada o solo era revolvido cultivado e ela geralmente era poldada ela não crescia aleatoriamente e quando todo ano ela dava fruto que fazia enriquecer a economia de Israel. Em contrapartida os angujeiros era um tipo de Oliveira brava que não prestava para nada ele crescia silvestrimente ninguém podava ninguém cuidava dele e ele para piorar a situação não dava fruto nem para pegar fogo prestava o zangujeiro era pejorativo totalmente desde o seu nascimento era uma árvore desprezível por parte de todos os judeus e palestinos e de todos aqueles que entendiam de agricultura então naquela particularidade Paulo tenta mostrar para os gentios a supremacia dos judeus e a alegria que os gentios podiam ter acerca da sua escolha pois quando Paulo usa esta alegoria tratando Israel de Oliveira era porque o próprio Deus já denominava estas características quando nós vamos para o livro do Gênesis no capítulo 6 nós entendemos lá que Deus se arrependeu de ter feita a raça humana e enviou dilúvio sobre a terra a Bíblia diz que cerca de 150 dias as águas do dilúvio prevaleceram sobre a face da terra e subentende-se a Bíblia diz que o mais alto monte da face da terra foi coberto pela água do dilúvio dá-se a entender que toda a vida humana ou vegetal que estava na face da terra foi submersa pelas águas do dilúvio mas quase um ano depois vem o capítulo 8 do livro do Gênesis é quando a Bíblia diz que lembrou Deus de Noé da sua família e dos animais e ele sopra para as águas vinguarem quando Noé na ansiedade de sair da arca ele quando percebe que as águas estão vinguando baixando ele usa vaciocinho lógico que qualquer homem ou qualquer mulher na ansiosidade ela assim usaria ele pensa ora se as águas estão baixando então eu vou descobrir se as águas baixaram a putrefação lá embaixo a carniça dos corpos obviamente que foram mortos pelas águas do dilúvio então o que é que ele faz ele solta uma ave de rapina denominada de corvo quando ele solta aquela ave ela voa não encontra onde pousar e retorna para a arca a Bíblia diz que ele espera alguns dias e faz o mesmo procedimento acerca daquela ansiedade mas agora ele é mais inteligente ele agora usa melhor o raciocínio ele ora se não tem putrefação é bem verdade que as águas estão baixando dá-se a entender que ele pensa se as águas baixam alguma árvore pode ter resistido a impetuosidade das águas do dilúvio então a Bíblia diz que ele solta uma ave pacífica denominada de pomba quando ele solta aquela ave a Bíblia diz que ela voa e não encontra onde pousar e retorna para a arca então ele espera mais sete dias e faz o mesmo procedimento ele solta a ave e quando ela voa no final do dia que ela volta ela vem trazendo no seu bico um ramo verde de oliveira a primeira característica da oliveira fala-se de resistência ou seja partindo dessa primícia desse pressuposto dá-se a entender que a oliveira foi a primeira árvore a aparecer verdinha depois do dilúvio quando as águas cobriram toda a árvore na face da terra ela resistiu a impetuosidade do dilúvio quando as águas baixaram ela estava lá de pé no mesmo canto com as folhas verdes prontas para dar fruto quando Deus denominava Israel de oliveira era por conta da resistência era Deus que estava com eles então dá-se a entender que Deus dizia oh Israel minha oliveira a calúnia pode passar da tua capacidade a turbulência pode tentar te afetar mas quando ela passar eu quero que você esteja no mesmo lugar pronta para eu usar de novo nada pode deter esta resistência que você tem a segunda característica da oliveira ela fala de ousadia sim ousadia Levítico capítulo 24 disse Deus a Moisés diga auxílios de Israel que me traga azeite puro e batido de oliveira para que? para que haja fogo na minha casa para que haja luz na minha casa oh irmão a palavra batido aqui fala de tirar o couro das costas é bem verdade que quando o primeiro fruto da oliveira era extraído eles passavam por baixo da pedra mais pesada do moinho e aquele primeiro líquido era para ser extraído para a casa do Senhor e deveria ser sem mistura então disse Deus a Moisés é azeite puro e batido a palavra puro fala de pureza obviamente de sem misturar de nada a interferir e a palavra batido só para você entender é quando alguém coloca a gente debaixo do pé diz ela agora está queimada ela agora está queimada eu quero ver ela cantar indo agora eu quero ver ela abrir a boca e dar glória agora e começa a tirar o couro das costas e aí tem que ter ousadia a palavra batido fala de sofrimento e o pior tem que ser sem mistura ou seja o lombo está correndo sem guitar tão te caluniando tá não tem que contar nada para vizinho não tem que misturar nada não tem que reclamar só tem que gemer quando eu em tempo eu chegava na igreja não parava de dar glória eu carregava 15 e 20 quilômetros uma caixa de 50 litros ou uma caixa de som de 50 quilos na cabeça e depois levantou-se alguém e disse aquele pretinho ele está pensando que é melhor do que os outros vamos caluniá-lo vamos ver se ele é crente mesmo e eu sem saber então levantaram calunha me tiraram os cargos me colocaram no canto tem problema não tiraram o couro das costas e disseram vamos ver se ele dá glória na igreja quando eles pensavam que eu não ia para o culto 6 e meia cheguei mais cedo quando eles colocaram a cara na porta eu já estava glória a Deus aleluia eu já estava pegando fogo Deus disse é batido e é puro e não pode reclamar dá para você olhar para quem está ao seu lado e dizer está difícil a coisa profetize diga está difícil a caminhada diga pode faltar tudo mas diga para ele só não pode faltar azeite tem que ter azeite tem que ter ousadia é sofrendo é caluniada mas tem que chegar na igreja com um sorriso que se pastrei dando glória sapateando profetizando para saber que ainda tem azeite e aonde tem azeite tem fogo era isso era isso que Deus dizia a Israel minha Oliveira a terceira característica fala de poder de dar fruto a Oliveira ela é terreira ela tem um poder de frutificar como nenhuma outra árvore só para você entender deu o coronão mil vinte e oito quarenta disse Deus a Moisés diga aos filhos de Israel que eu quero plantado em todo o termo de Israel Oliveira aonde planta ela dá não tem jeito eu trabalhei muitos anos numa empresa muitos amigos da área técnica cientista na agricultura eles sempre confiam se eu confidenciava a minha gêmea eu não entendo o poder que a Oliveira tem por quê? porque muitas vezes a gente vai plantar ela em cima do monte aonde o sol é mais quente vamos ver se ela resiste planta em cima do monte quando a gente vai olhar ela nasce cresce a raiz a folha é verde e ela dá fruto no tempo de dar fruto então a gente diz não é possível vamos plantar ela embaixo do vale cheio de água a gente planta quando a gente vai olhar ela nasceu cresceu a raiz a folha é verde e ela está pronta para dar fruto aí a gente se invoca e diz vamos plantar em cima da pedra vamos ver agora quando planta em cima da pedra que vai olhar ela nasce cresce a raiz a folha é verde e ela dá fruto aonde coloca ela dá é nas crianças é no circo de oração é no ministério é na congregação pequena é aonde for aonde coloca ela dá fruto aonde tu pôr a planta dos pés eu te abençoarei aonde colocar a planta da mão eu te darei porque aonde planta ela dá resultado só para interagir olha para quem está ao teu lado e diz você está entendendo aonde planta dá certo tem jeito aí Deus tratava com carinho minha oliveira olha Israel minha oliveira aí agora dá-se a entender vem o profeta Isaías Deus resolve plantar a oliveira no meio do deserto para que através dos seus anos todas as nações soubessem que no céu havia um Deus verdadeiro como Israel sacerdote de toda a terra era por meio de Israel que as nações deveriam ser salvas então na verdade diretamente aí vem Isaías olha o cuidado quando Deus a plantar lá no deserto quando ele já profetiza tempo posterior ele vem no capítulo 41 a partir do versículo 8 cheio de dengo dizendo não temas eu te ajudarei eu te sustentarei eu te esforçarei com a destra da minha justiça envergonhados confundidos vão ser todos aqueles que contenderem contra ti torna-se em nada aí vem o versículo 16 por diante aí olha que palavra aí o profeta usando usado por Deus diz para Israel Israel o pobre necessitado busca água e não há e a sua língua se seca de sede mas por causa de você eu vou abrir rio em cima dos montes e vou abrir açude no meio dos vales e vou plantar no deserto o cedro a árvore de citra a murta a oliveira conjuntamente com outras árvores para que todos saibam que fui eu que fiz isso aí Deus planta Israel no meio das nações esperando colher os seus frutos mas passam os anos aí Jeremias traz o diagnóstico do que aconteceu Jeremias 11 ele diz denominou-te o senhor de oliveira verde por conta dos teus deliciosos frutos mas de repente os teus amos quebraram houve uma voz de tumulto e os amos foram quebrados então Jeremias trouxe o diagnóstico Israel decepcionou agora os amos da oliveira foram quebrados e o que fazer que já havia nenhuma visão patriarcal uma página promessa da criação e restauração da humanidade por conta dessa natureza ainda desta oliveira então quando a gente vai lá para o salmo 16 o salmista já tinha uma ansiedade ele dizia eu sei que o senhor não vai deixar a minha alma ir para o inferno e nem o seu santo vê a corrupção quando nós vamos para o capítulo 17 de Jó ele faz um clamor ele vê uma dívida impagável e ninguém queria o ajudar ele diz senhor a minha alma estará batida e o meu espírito angustiado dentro de mim os meus inimigos zombam de mim há uma dívida e ninguém me estende a mão aí ele faz um clamor e diz senhor seu meu fiador paga minha dívida mas como Deus poderia que o sábio Salomão no provérbio 6 ele diz quem ficar afiador de outrem é louco é sem juízo ora Isaías 52 versículo 3 ele diz sem dinheiro vocês foram vendidos importa que sem dinheiro vocês sejam resgatados o salmista no salmo 49 ele faz uma retrospectiva alucinante ele diz no verso 7 e 8 até aqui ninguém pode pagar o preço da alma do seu irmão porque o seu valor é altíssimo e estas pessoas se empobreceria antes do tempo então o que era que ele estava fazendo ele lembrou da promessa do Éden que ia nascer um e faz uma prospectiva de esperança para o dia vindouro dá-se a entender quando ele diz até aqui ele lembra da promessa que Deus fez a Adão você pecou você caiu mas vai vir um que vai resolver o problema aí ele passa a contar se ele pudesse descrever ele tinha dito que a esperança de Adão estava no 7 seu filho a Bíblia diz que Adão gerou a 7 e 7 era chamado de compensação era ele uma esperança para a restauração futura da Oliveira mas a Bíblia diz que 7 não resolveu o problema mas gerou a Cainã Cainã gerou a Malalael a Enos Enos gerou a Cainã e Cainã gerou a Malalael a Bíblia diz que Malalael gerou a Jared uma esperança futura mas Jared não resolveu o problema mas Jared gerou Enoch Enoch era um homem que todos acreditavam que ele andava com Deus era uma bola da vez para ser usado nas mãos de Deus mas a Bíblia diz que Enoch viveu ao ponto de ser arrebatado e não viu a morte mas não foi ele mas a Bíblia diz que ele gerou a Metusalém Metusalém viveu 969 anos e gera Lameque a Bíblia diz que Lameque gera Noé Noé gera sem canhas a fé quando vem o dilúvio passa o dilúvio agora sem pega a responsabilidade mas a Bíblia diz que sem não resolver o problema mas sem gerar Fajade a Fajade gera Elar Elar gera Eber Eber gera Réu Réu gera Peloga Serugue Serugue gera Naó Naó gera Terá e Terá gera Abraão foi nos dias que Abraão que Deus bladou do céu e disse sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei ele creu e foi mas não resolveu o problema mas gerou a Isaac Isaac não resolveu o problema mas gerou a Jacó a Bíblia diz que Jacó foge do seu irmão para o deserto de Padarã na casa de Labão lá ele gera doze filhos Rubem Simeão Levi Judá Zebuló Gadi e a Ser Daftali José e a Benjamim e agora a Bíblia diz no capítulo 49 do Gênesis que havia uma esperança agora Jacó estava velho chega a hora de chamar para escolher o seu sucessor quem poderia ser o restaurador futuro da Oliveira de Deus então o direito da primogenitura dava direito a Rubens então Jacó com respeito vem cá para ilustrar quando Rubens chega todo bonitinho engomadinho aí Jacó olha para ele e diz Rubem tu és turbulento feito as águas tu és a força do meu vigor mas não será você você subiu o leito do seu pai e o contaminou Rubem perdeu a esperança aí vem Simeão e Levi na hora da primogenitura a Bíblia diz que quando Simeão e Levi chega Jacó olha para eles e diz o meu conselho não será com a alma de vocês porque a espada de vocês é instrumento de violência aí vem Judá quando Judá chega que Jacó vê Judá olha para ele e diz Judá leãozinho que subiu da presa a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos e o cetro de poder nunca vai sair da tua tenda até que do alto venha Siló e quando ele vier todas as nações se congregarão em um só lugar a Bíblia diz que Judá pega a responsabilidade mas não resolve o problema mas gera Pérez Pérez gera Esron Esron gera Nasson Nasson gera Salmão Salmão gera Poais Poais gera Obede Obede gera Gessé e Gessé gera Davi foi nos dias de Davi que o céu se abre de uma forma extraordinária e Deus diz achei Samuel achei que vai cumprir o desejo do meu coração mas a Bíblia diz que Davi não resolveu mas gerou a Salomão Salomão gera Reubom Reubom a Pias e a Pias gera Asa Asa gera Jeosafá Jeosafá gera Jorão Jorão gera Ouz e Ouzia Jotão Jotão gera Caes e Acaes gera Ezequias Ezequias gera Manassés Manassés gera Amor e Amor gera Josia e Josia gera Jaconia é aí acaba a esperança da Oliveira ela vai sendo levada diretamente para o cativeiro babilônico 70 anos se passa agora vem de volta quando ninguém mais acreditava a Bíblia diz que Salatiel gerou a Zorobabel e no dia de Zorobabel Deus trouxe Jerusalém de volta os judeus a Jerusalém e lá Zorobabel gerou a Eliakim Eliakim gerou a Itub a Itub gerou a Zadok Zadok gerou a Azor Azor gerou a Eleazar Eleazar gerou a Itamar Itamar gerou a Matan Matan gerou a Jacó e Jacó gerou a José nos dias de José o céu se abriu de um lado para o outro o melhor os melhores músicos do céu o coral celestial abriu a boca em plena noite para o inferno ver e disse eis que eu trago novas de grande alegria nasceu hoje na cidade de Davi Jesus 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 nasceu em plena noite Amém. O Espírito do Senhor está usando alguém aqui em línguas estranhas, diferenciadas, que está falando com a sua igreja. O Espírito do Senhor está usando alguém. O Espírito do Senhor está usando alguém. O Espírito do Senhor está usando alguém. Amém. 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 veio para restaurar os ramos quebrado da hora e ele já havia profetizado e diz tu que matas todos quando a ti são enviados e quantas vezes eu fiquei guardado debaixo das minhas asas como a galinha junto em seus pintarinhos João quando escreve o evangelho ali na escrita dele ele diz que Jesus veio para os que eram seus mas os seus não receberam os ramos da oliveira não quiseram ser restaurado e agora estava a seiva que é Jesus e a raiz que é Deus então quando a oliveira os ramos Israel não quis aí Jesus dá uma olhada para o zambugeiro e diz vai dar certo eu vou acreditar no zambugeiro mas aí o zambugeiro não prestava a natureza disse não a natureza rege toda a essência do planeta a natureza só aceita enxerto de jaca em jaca de manga em manga mamão em mamão mas Jesus queria pregar o zambugeiro ruim bravo e enxertar na oliveira verdadeira aí a natureza disse eu não aceito tem um preço ele disse eu pago o preço mas não é ouro não é prata não é euro não é coisa corruptível tem que ser sangue puro ele acreditou tanto no zambugeiro que disse eu dou a minha própria vida por eles e Marco nos relata no capítulo 15 que o preço foi muito alto Marco relata que as três piores situações de Jesus não foi enquanto ele estava evangelizando mas foi quando ele foi pagar o preço do zambugeiro Marco diz que nove horas da manhã depois de ele ter passado uma noite em claro sendo julgado, se esbofeteado aí Marco diz que nove horas da manhã penduraram ele no madeira ali ele começou a sentir a vergonha e a dor moral porque a Bíblia diz que os judeus, os sacerdotes e muitos judeus zombavam dele pendurado na cruz passavam, maniavam a cabeça e ainda zombavam dizendo tu não disseste que era o Cristo desce tu da cruz e nós acreditaremos em você que dor, que suportou ele mas ele não desistiu o corpo totalmente dilacerado obviamente a febre e os nódulos tomaram conta dele mas ele não desistiu por amor ao zambugeiro aí quando dá meio dia aí Marco relata que a natureza não aguentou o que Jesus estava fazendo nem a natureza suportou o sofrimento e o amor imensurável de Jesus pelo zambugeiro por nós aí Marco diz que a meio dia a natureza se escondeu o sol se escureceu a natureza começou a tremer a terra e houve trevas face da terra aí Marco diz que quando vai chegando as três horas foi a pior dor que Jesus sentiu a dor do ou o mago da alma nós entendemos que se tinha algumas palavras que Jesus falava com muita alegria nos seus sermões era quando ele dizia para os fariseus quem vê o pai vê a mim eu e o pai somos um o pai nunca vai me deixar só porque o amor do pai está em mim mas perto das três horas da tarde aí Marco diz que o pai deixou o sol pendurado na cruz porque a Bíblia diz que o pai não contempla pecado e Jesus tinha pecado não era o pecado do zambugeiro era o meu e o teu pecado que estava sobre ele aí quando ele pede que ele crama ele diz Eloi, Eloi, Lamar, Sabatani Deus meu, Deus meu por que me desamparaste hoje nós sabemos por que? por causa de você olha para quem está ao teu lado ele diz, foi por causa de você você era um jambuzeiro ruim mas ele acreditou em você ele não abriu mão por causa de você três horas da tarde três horas da tarde com a pouca força que tinha ele enche o pulmão e ele grita pai está pago está feito na tuas mãos eu entrego meu espírito está consumado uma vez pago para sempre pago morreu Jesus o véu se abre de cima para baixo as pessoas batiam no peito e gritavam verdadeiramente a Bíblia diz que ele desce a mais baixa profundeza da terra e agora imagina o que disse Paulo lá aos Colossenses capítulo 2 ele disse que no inferno havia uma promissória na nossa linguagem uma cédula que nas suas ordenâncias era contra nós traduzindo isso conjecturando esta cédula era uma dívida minha e sua na tesouraria do inferno ou seja havia uma dívida impagável que o salmista havia profetizado e escrito até aqui ninguém pôde pagar o preço da alma do seu irmão e Paulo diz que nós éramos devedores e as promissórias eram as suas ordenâncias contra nós aí Jesus desce a mais braça profundeza da terra a Bíblia diz que ele faz um culto lá embaixo faz uma cruzada prega para os espíritos em prisão agora conjecturando a Bíblia nos dá este direito ele vai direto na tesouraria do inferno a gente não era nem nascido ainda já tinha uma promissória com o nome da Luzenira condenada a morte com o nome do Zé Alves condenada a morte com o nome de Maxwell com o nome de General com o teu nome lá está aqui é impagável estão condenados a morte aí Jesus vai lá e diz cadê a promissória cadê a cédula aí qual cédula todos os irmãos da Franco já topa lá dos irmãos de Rio lá passa pra cá eu já paguei o preço passa pra cá aí Paulo diz que ele triunfou ele ressuscita trava na cruz a promissória e diz agora são meus são meus são meus são meus são meus aí Paulo diz contra a natureza tu tu fosse cortado do natural o zambugeiro e enxertado na boa Oliveira sabe o que é que me preocupa irmão Zanira é que tem muita gente metida a besta pensando que é alguma coisa qualquer coisinha não dorme quer entregar o cargo reclama conta pra vizinho que até fica desesperado não dá mais pra mim não fica bochechudo deixa de besteira quando Jesus acreditou em você já foi contra tudo e contra tudo ninguém queria nem a natureza queria mas ele disse eu crer só pra chatear o inferno bate no peito assim olha pra quem tá ao teu lado e diz eu não vou desistir eu fui escolhido contra a própria natureza diga contra tudo e contra todos ele acreditou em mim e ponto final escolhidos contra a própria natureza aí por causa de nós no céu apareceu um novo cântico porque quando Isaías viu e lá no capítulo 6 ele disse que quando viu entrou no céu os anjos cantavam santo 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 é o senhor dos exércitos e toda a terra tá cheia da sua glória por causa do senhor Zé Al por causa de mim e dessa igreja e de todos os gentios aí quando João foi levado ao céu no capítulo 5 de Apocalipse versículo 9 ele disse e eu vi no céu um novo cântico e qual era o novo cântico João? eu vi os 24 anciões os 4 seres viventes eu vi quando aquele que foi morto que eu tava chorando que levantei a cabeça aí um anjo com uma forte voz gritou João não chore não porque eis a raiz de Davi eis a raiz de Jessé o Corteiro de Deus ele foi morto mas reviveu e com seu sangue comprou para Deus povos de toda língua tribos raça e nações e os fez sacerdote eterno aí João disse e apareceu o novo cântico e o novo cântico os que estavam no céu os que estavam na terra e debaixo da terra dizia digno de honra de glória de louvor de domínio de majestade é o que tá sentado no trono e o Cordeiro que foi morto e reviveu e com seu sangue comprou o genivão comprou você comprou esta igreja fiquem de pé por favor diga pra quem tá ao seu lado por causa de você apareceu o novo cântico no céu diga você é importante e pra que desistir o novo cântico buzina que o diabo corre a milhões de quilômetros distantes os amos da Oliveira não tinham o direito de nem orar orar era uma vez por ano representados pelo só homem mas os ambugeiros enxertados na Oliveira é só dobrar o joelho aonde tiver terra e mar e água o céu se abre e o Deus diz eu tô aqui não tem mais nada os amos da Oliveira que foram quebrados não tinham o direito de tocar a buzina só um homem tocava mas os ambugeiros ele batizado fala em mistério quem não é a buzina toca 24 horas na boca do crente ele fala a língua de manhã de tarde e de noite e os ambugeiros não pegavam fogo mas depois daqui que ele foi enxertado na Oliveira que o Espírito Santo desceu lá no Pentecoste diga pra quem tá ao seu lado tu era rindo de fogo ô zambugeiro diga mas hoje tu pega fogo faz diga pra ele eu sou inflamável diga pra ele eu sou fogo puro me permita irmão Zendino diga Deus então se tu tem fogo se tem tocha na tua mão diga vai pegar aqui hoje vai vai deixa eu fazer algo que eu costumo fazer quando eu era pequeno que eu ia tocar fogo eu era responsável pra acender o fogo aí minha mãe dizia a gente não tá pegando não tá não ela dizia pega o abano que pega vai ali no abano vai veja essa pessoa que tá ao teu lado aí vê ela olha pra ela me permita irmão Zendino vira aqui pra mim como mãe pega o teu abano aí pega o teu abano aí pega o teu abano pega ele aí vira pra pessoa que tá ao teu lado assim cara a cara olhando no olho diga o novo cântico diga o novo cântico fogo tocha você tem então diga o fogo vai pegar e eu quero ver o som da buzina na sua boca diga pra ele em nome de Jesus